Os preparativos para as eleições municipais estão em ritmo cada vez mais intenso, só que faltam aí menos de duas semanas para o dia 6 de outubro, o grande dia. Aqui na Grande Florianópolis, os trabalhos do Tribunal Regional Eleitoral estão na fase das audiências públicas de configuração e carga das urnas. Vamos assistir os detalhes na reportagem de Sofia Gonzalez e Mayne Menezes. Órgãos como o Ministério Público, a OAB e partidos políticos participam desse processo, mas todo cidadão está convidado. Qualquer pessoa que tenha interesse, ela pode vir acompanhar uma audiência dessa, que ela é totalmente aberta, qualquer pessoa da população, não precisa ser um político, não precisa ser ninguém de alguma outra justiça, qualquer pessoa da população pode vir acompanhar. É em um depósito em Palhoça, onde são testadas as mais de 17 mil urnas utilizadas nas eleições por todo o Estado, além das 1.700 reservas. A maior parte delas já foi encaminhada para os 77 municípios referência por Santa Catarina. E agora é a vez das 2.276 da Grande Florianópolis. E durante todo o processo, são feitas testagens. São mais de 60. Desde o processo, desde o início do processo, nós temos mais de 60 etapas. Algumas ocorrem aqui em Florianópolis, de forma central, pelo tribunal, mas a maioria nos cartórios eleitorais. Esse é o momento onde a urna recebe a configuração dos dados, com informações dos candidatos a prefeitos e vereadores do município e dos eleitores da sessão específica para onde ela será enviada. Depois, ela ainda é testada e, por fim, lacrada. Os dados instalados são desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. E tanto os pendrives quanto as urnas reconhecem apenas esse sistema, sem nenhum tipo de conexão com a internet e com o meio externo. E mesmo após o lacre, há mais uma prova, quando um dia antes das eleições, por meio de sorteio, 27 delas são testadas mais uma vez. Os voluntários preencherão cédulas em papel, como se estivessem votando naquelas urnas, e no domingo, no dia seguinte, essas urnas, junto com as cédulas em papel, essas cédulas em papel serão transferidas para a urna, para, ao final, se comprovar que voto em papel e na urna eletrônica são idênticos. E existe um plano B para qualquer problema com a urna, até mesmo durante a eleição, já que é possível transferir os dados para outra urna por meio de pendrives. Essa mídia que foi colocada na urna, ela faz um sincronismo dos dados com essa urna. Então, se ela tinha 100 votos, esses 100 votos estão nessa mídia, que foi para essa outra urna, a urna é ligada e esses 100 votos vão para essa urna nova. E, a partir dali, a votação continua normalmente. De todas as formas, o sigilo do voto é garantido. Eleitor habilitado, voto vereador computado, voto prefeito computado. Pronto, é só isso. Não há nenhum vínculo entre eleitor e o voto. O cronograma das conferências públicas por município é disponibilizado no site do TRE de Santa Catarina e está disponível para todo eleitor que queira acompanhar. São cerimônias públicas, todas elas podem ser acompanhadas, inclusive, é um momento que as pessoas podem tirar dúvidas.